Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Olha, sempre me pedem aqueles vídeos assim, três fundos imobiliários para a gente comprar na próxima semana, em 2022, no próximo mês. E eu quero falar para vocês por que é que eu prefiro não fazer esse tipo de vídeo, embora eu respeite quem passa, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, é importante a gente dizer que quando nós fazemos esse tipo de vídeo, há sempre um contexto e uma análise por detrás. E, às vezes, num vídeo como esse curto, eu não consigo passar todos os elementos, todo o racional, todas as premissas, todos os riscos que envolvem uma indicação como essa num vídeo curto e rápido do YouTube. Então, sempre eu digo para vocês que eu posso falar sobre qualquer tema, sobre qualquer fundo, mas as indicações eu prefiro que sejam feitas lá na área de membros dos assinantes, porque lá, sim, a gente tem espaço, calma, para desenvolver todo um relatório, desenvolver todo realmente o racional de investimentos, para que vocês possam calmamente ler, avaliar e entender se vale a pena ou não seguir aquela recomendação. Mas calma, 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 calma. Antes da gente continuar o vídeo, eu quero lembrar a todos vocês que nós temos um e-book aqui gratuito sobre fundos imobiliários, que é importantíssimo para quem está começando a investir em fundos imobiliários. Vale conferir, clique aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, eu insisto, respeito quem faz esse tipo de vídeo, mas eu me senti aqui meio que no dever, na obrigação de fazer um vídeo explicando por que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Aliás, porque eu prefiro não fazer, não é que eu não goste, eu prefiro não fazer esse tipo de vídeo, tá bom? Espero que vocês entendam, se coloquem no meu lugar, entendam a minha visão do lado de cá também, mas o que eu quero dizer para vocês é que em 2022, sim, vale a pena continuarmos comprando fundos imobiliários, os fundamentos estão mantidos, eu acho que os rendimentos por cota são os principais, é o principal farol para que a gente possa tomar a decisão de continuar investindo em fundos imobiliários. Então, a minha recomendação para 2022 não são os três, os quatro ou cinco fundos, mas sim os fundos imobiliários. Continue investindo em fundos imobiliários, porque, ó, legal, mais renda, mais patrimônio, a aposentadoria chega mais rápido, a independência financeira chega mais rápido. Um forte abraço, valeu! Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL